Ah, eu só quero apresentar pra vocês, ô, chat, chat, ó, olha que coisa mais uma bofinha. Não só tá eu e vocês e o Dante aqui na live, como também tem o meu mascotinho, a minha beluguinha. Olha que coisinha mais feia. Que coisa mais feia. O que feia é bonitinho. Eu tenho o meu chatzinho aqui também. Aí, ó, tem o chat. Eu tenho a minha beluga. Se é algum momento que tu fazia live, a beluga pode ser seu chat. Vou poder chamar meu chat de beluguinha. Aham. Beluguinha, gostei. Ótimo nome pra chat. Cadê meu pelota? Cadê o pelota? Oxi, o pelota morreu. Quem será que fez isso com ele, hein? Thales, você matou o pelota. Oi? Não, quem? Pelota? Oi? Não sei do que você tá falando, não. Do quê? Oi? Ele foi dar um passeio. Só isso. Ele só foi dar um passeio.